No país do futebol, as mulheres também brilham e muito. É isso que a Organização PS9 de Futebol Feminino quer mostrar. Eu sou Roberta Cabargo e vou bater uma bola junto com essa galera hoje. Eu fui apresentada pouquíssima ao esporte. Eu tinha ali as aulas de Educação Física na escola, mas não era algo que as pessoas falavam meu, vamos, vamos entender as possibilidades do seu corpo e tal. Então eu acho muito massa que a galera mais nova dentro da comunidade tenha acesso a isso. Muitas meninas também me procuram falando, pô Luiz, eu não sei nada, mas eu tenho vontade. E esse é o primeiro pilar. Professor Roberta, eu não sei nada, mas eu tenho vontade, juro. A vontade faz a diferença pra nós aqui. Então assim, já vi casos de muitas meninas que não tinham uma certa condição, mas é o que eu falo sempre pra elas. Fazendo o básico, mas o básico bem feito, a gente consegue chegar num objetivo. Eu comecei o projeto mesmo dentro de uma escola da família. Não sei se o senhor já ouviu falar, que era do governo, que... Sim, que era de final de semana até, né? Isso, de sábado e domingo. E foi muito bacana, porque foi uma modalidade que apareceu pra um amigo, né? E aí esse amigo, com o tempo, ele não conseguiu dar continuidade. E aí ele pegou e falou, Luiz, você não quer assumir? Eu falei, pô, pra mim é uma coisa nova. Mas eu já mexia com futebol, sempre gostei de futebol. Eu falei, ah, vou topar. Com o tempo, eu decidi montar uma coisa que eu pudesse falar, pô, eu vou mandar. Tipo, fazer do meu jeito. E aí a gente criou o PS9. Como a gente mexia muito com o social, a gente iniciou como projeto Social 9. E aí, vamos abreviar, PS9. E aí o PS9, ele tem por volta de 5 anos, mais ou menos, 6 anos. E dentro desses 6 anos, a gente conquistou também muita coisa. Conseguimos mandar muitas atletas pra grandes clubes. E até Centro Olímpico, né? Que é da prefeitura, a gente costuma mandar muita menina nova pra lá. Como é que vocês se organizaram e como é que vocês se organizam financeiramente pra manter o projeto e agora se reestruturando também nesse período depois desses 2 anos? Eu tenho uma grande parceira, que é a dona Soraya Martes, que é a proprietária. É a única mulher que conduz o futebol feminino aqui dentro do complexo. E ela nos convidou pra fazer parte aqui, fazer o projeto aqui com as meninas. Essas meninas que você investe, que vão pros times, é que dão retorno pra manter o projeto também, né? O que mantém o projeto vivo é essas meninas que se destacam. Tá. Pô, você saiu da onde? Pô, saiu do PS9. Pô, aonde o PS9? Da Casa Verde. Então a gente já tem essa ligação, né? Então por isso que muitos treinadores que estão buscando algumas atletas, eles primeiramente também chegam pra ligar pra gente. Puxa a clarinha. Chama pra jogar. Volta, começa tudo. Isso. Aproxima aqui no corredor. Na verdade a gente vê que o nosso futebol feminino hoje, a gente vê que ainda falta um pouco de um trabalho mais focado na periferia. Então isso, se a gente fizer um trabalho mais estudado na periferia, eu acredito que a questão de tempo do futebol brasileiro feminino em si, ele dá uma guinada ainda maior. Porque talento tem, falta investimento, né? Falta um pouco de cultura, podemos dizer assim, desde lá de baixo. Aham. E Luiz, como é que funciona a rotina de vocês aqui, dos treinos até a preparação física? Então, na verdade aqui ela consiste em três dias na semana, né? Tá. Eu divido o treino com o Lucas Varga, que é o preparador físico, né? Que ele faz a parte física das meninas. E eu aqui trabalho a segunda parte com a parte tática, né? E aí todas elas jogam no final de semana também ou vocês têm algum tipo de filtro? Não. Na verdade a gente trabalha em cima de quem se dedica melhor no treino. Tá. Quem se dedica melhor a gente convoca para o dia do jogo. E Lucas, para fazer a preparação física, geralmente quais são as atividades que você realiza com as meninas aqui na quadra? A minha parte é a parte física, né? Então, normalmente exercícios mais voltados para a resistência das atletas. Então, sprints, pulos, pliometria, né? Que a gente chama na nossa área. Dependendo do momento da preparação. Aham. E do nível também, né? Das atletas que vão jogar. Porque não necessariamente todo mundo que chega já tem algum tipo de preparação, né? Exatamente. Tem umas que estão mais elevadas do nível, outras que estão mais abaixo. Aí a gente vai adaptando, querendo ou não. Aí que estão mais elevadas a gente exige mais. E as que estão menos a gente vai tentando fazer com que elas estejam no mesmo nível das outras. Meu Deus, gente. Não consigo fazer isso aí. Jesus! Como é que você percebe também os resultados nas meninas de entender a importância de ter uma constância, de ter disciplina no treino e que isso também traz outros efeitos para quando elas estão com a bola em campo? Acho que você falou a palavra certa, disciplina. Eu gosto muito de fazer um paralelo entre disciplina e motivação. Então, a motivação, às vezes, a gente nem está motivado. Mas a disciplina de vir aqui no treino, de se dedicar, de perguntar, de errar, que é importante. Aí, com as avaliações que a gente faz e com a gente olhando, olhar crítico, a gente consegue ver as mudanças. Então, corporal, coordenativa e mental também das atletas. Olha lá, eu ganhei palmas. Obrigada, obrigada. Manter uma ONG na quebrada é um corre tanto, mas a gente viu que o PS9 faz isso muito bem. E sabe quem mais pode fazer isso? Você, com o parceiro ideal do seu lado. E a Neon apoia o seu corre independente de qual seja. No próximo episódio, a gente vai ver outra iniciativa que faz diferença em outra quebrada. Eu, você e a Neon, juntos do corre.